As imagens mostram o trabalho da Polícia Civil em todo o Brasil. A operação foi batizada de Cronos, em referência às vítimas que perderam suas vidas com os crimes. Os mandados de prisão foram contra autores de homicídios e feminicídios, que é o assassinato de mulheres motivado pelo gênero. Também foram presas pessoas que descumpriram medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Particularmente, uma das mais covardes formas que existe de se cometer violência, que é contra as mulheres, muitas vezes em casa, muitas vezes fora de casa, e que nós temos visto, inclusive, episódios recentes que muito nos preocupam. Então, a esses policiais e a estas policiais que se encontram nas ruas, em defesa da vida e no combate à violência, e também a todos os chefes de Polícia Civil do Brasil, hoje empenhados indistintamente no combate ao homicídio e ao feminicídio, o nosso agradecimento por esse trabalho, que não é um trabalho que acontece hoje, ele se dá no dia de hoje, mas ele foi planejado, ele foi organizado, meses a fio, para que nós pudéssemos ter os resultados que nós estamos obtendo até aqui. A operação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil. Durante as buscas, os policiais também aprenderam armas e drogas. Isto é, na prática, o Sistema Único de Segurança Pública. E nós vamos ter cada vez mais operações nacionais, e, sobretudo, cada vez mais operações integradas no combate ao crime, e buscando a segurança dos brasileiros e brasileiras.